Atraso pontual de Paulo Leminski Ontens e hojes, amores e ódio, adianta consultar o relógio? Nada poderia ter sido feito a não ser no tempo em que foi lógico. Ninguém nunca chegou atrasado. Bençãos e desgraças vêm sempre no horário. Tudo mais é plágio. Acaso é este encontro entre tempo e espaço? Mais do que um sonho que eu conto ou mais um poema que faço?